Música Ana Gal, aqui com a gente. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Mara, que saudade. Eu também, hein? Vai muito tempo que a gente não se vê, viu, Mara? Muito tempo mesmo. Muitas coisas aconteceram nesse tempo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Já que muitas coisas aconteceram, então vamos nos atualizar, porque eu também estava sendo atualizada recentemente, tá? A começar, mudança do nome artístico. Sim. Conta. Agora sou Ana Gal. Ana Gal. Ana Gal. Passei 12 anos sendo Ana Gal Gani, sou a mesma pessoa, porém diferente, e agora sou Ana Gal. Como é que foi essa mudança? Já era um desejo seu? Foi algo que você realmente planejou agora para essa nova fase da vida profissional, da vida artística? Mara, é porque tanta coisa aconteceu, mas antes disso tinha um motivo forte. Sim. Porque em todas as entrevistas que eu dava, ninguém acertava o meu sobrenome. É Gal Gani, só que já me chamaram de Gal Gani, Palagani, Gal Gani, Galdêncio, Galdério, Gal Gani. Então, aí eu falei, não. Não, calma. Vamos eliminar o que está dando ruim, vamos deixar o que está dando bom. E ficou Ana Gal. Que é o Gal, que fica bem mais fácil, agora bem mais curto. Então ficou Ana Gal. Exato. E como é que foi a receptividade do público? Todo mundo curtiu. Maravilhosa. A galera fala para mim, nossa, está muito melhor, está combinando mais com você, está muito mais você. Agora também cabelo novo. Sim, mudou, né, o visual também, isso é muito legal. Isso faz parte também de mudanças internas, porque geralmente quando a gente muda externamente é porque a gente também aconteceu, né, uma mudançazinha interna que nos fez diferente. Sim, inclusive a nutricionista. A Isabela. A Isabela, estava falando e eu estava assistindo, eu estava, é isso mesmo, é isso mesmo. Por quê? Porque durante a pandemia eu me tornei vegana. Sim. Então eu também não consumo nada de açúcar, ela estava falando dos adoçantes, tudo mais. Isso, isso. Aí eu me identifiquei com ela. E isso aconteceu também de mudar em mim, então eu me tornei vegana, faço yoga agora, exercícios físicos muitos, então rolou uma transformação em mim mesmo. Ai, gente. E a Ana Gal acompanha essa transformação. Acompanha essa transformação, né? Inclusive vai ter show. Sim, vai ter show. A Ana Gal e as luxúrias. Porque, agora o seguinte, Mara, por que que estou aqui? Porque iria anunciar o nosso show do Divina Supernova no dia 7. E isso que iria acontecer no Teatro de Arena, né? Isso. Por que que eu falo iria, gente? Porque dois integrantes estão adoentados. Sim. Então, de hoje pra amanhã, terei mais novidades a respeito dessa data. Nós iríamos fazer no Teatro de Arena, né? O Divina Supernova. O show Tetractis. Um show que reúne os repertórios dos nossos dois discos já lançados e músicas inéditas do terceiro que vai sair esse ano. Então vocês já iam lançar essas músicas inéditas no show? Isso. Vão ainda, porque o show só vai mudar de data. Exatamente. Estou aguardando informações, aguardem novidades. Aguardo novidades. É. Mas aí, dentro dessa mesma agenda do Teatro de Arena, eu vou apresentar como Ana Gal o meu show solo Tubo de Ensaio. Que é uma performance solo que eu faço, onde eu toco minhas músicas com instrumentos convencionais. Sim. E não convencionais. Inclusive, da última vez que você veio aqui, a gente conversou um pouquinho, né, sobre o tubo de ensaio. Sim. Como é que foi? Como é que se deu, hein, Ana, essa ideia, assim, de trazer esses instrumentos não convencionais pra acrescentar, pra incrementar a sua música? É porque eu vejo música em tudo, Mara. Gente, artista, viu? É assim. É. Eu não tenho, não tenho, não me controlo. Eu vejo essa mesa, olha, isso aqui, por exemplo, ó. Já é um somzinho, né? Já rola som. Então, as mesas, tudo tem som, tudo emite som e tudo pode ser usado a favor da música. Então, o tubo de ensaio é isso. Eu uso teclado de computador, eu uso colheres de pau, de metal, caixa de fósforo, percussão corporal. Esse show é bem diferente do que eu faço com Divina Supernova, é uma performance que é pros ouvidos atentos, assim. E aí eu vou apresentar esse show no dia 18 de agosto, dentro dessa mesma programação do Teatro de Arena. Já fica o convite, então tá, pra você já agendar aí, dia 18 de agosto, vai ter, né, Ana Gal e tubo de ensaio lá no Teatro de Arena. Então, você já agenda aí, já deixa reservada essa data, pra você poder conferir. É, me segue, eu já vou deixar então meu perfil aqui, porque os ingressos ainda não foram, não estão sendo vendidos. Certo. Mas a galera pode me seguir, Ana Gal, pra saber da novidade do link de ingresso que eu vou soltar logo, logo, pra vocês. E aí, falando nisso, agosto, 18 de agosto, lembrei de 8 de agosto, lembrei do meu irmão Felipe Galgani, Felipe Galgani, sapateador, que está em Nova York, mas está assistindo a gente. Nossa. Então, eu quero mandar um beijo pro Fê, pra minha irmã, Ana Lúcia, também, que tá assistindo lá de São Paulo. Beijo, que coisa legal, que massa, que ótimo. Minha família. E aí, ainda tem outro projeto, além do Divina Supernova, além de Ana Gal, que é Ana Gal e as Luxúrias. Exato. Também foi recentemente que surgiu a banda Conta Pra Gente. Lancei, saindo desse processo hard da pandemia, né, tive um rompimento com o Júnior Bocão, nosso casamento de 12 anos. Sim. Não somos mais casados, mas somos amigos parceiros de banda. E aí, junto com esse processo, surgiu o meu EP. Solo. Sim. Que tá no Spotify. São quatro músicas. E... Isso. Quatro músicas. Exatamente. E aí, eu vou apresentar, entre o dia 7, que ia ser o show do Divina, e o dia 18, que vai ser o tubo de ensaio, no meio tem Ana Gal e as Luxúrias, minha banda feita somente de mulheres, um arraso, um escândalo, no Arte Pajussara. Ai, que legal. E aí, nessa noite, Mara, vai ser a coisa mais linda. Por quê? Porque eu vou iniciar a noite com a exibição do tubo de ensaio na tela do cinema, em vídeo. Que é o vídeo, inclusive, que a gente... A gente tem esse vídeo aí, vamos colocar aí, por favor, Júlio, então, pra gente já ir dando uma olhadinha nesse vídeo. Sim. Porque ele vai começar... Então, você vai começar com a apresentação do tubo de ensaio. Vamos colocar aí na tela, pra todo mundo já ir acompanhando e assistindo. Você vai começar com a apresentação desse vídeo. Exato. Esse é um teaser de um minutinho, ó, colher de metal que eu tô usando aí. Esse é um hand drum, é um outro instrumento bem diferente. Esse é um que eu chamo de caleidoscópio. Olha só. E aí, tem esses e tem outros instrumentos também. Que lindo, né? Que casinha. Que casinha. Aí, você vai começar com a apresentação desse vídeo completo. Isso. Do vídeo completo. Que tá uma coisa mais linda. Você viu, né? Não, a gente sempre ficou aqui só com um gostinho de tipo, cadê? Quero mais. Ó, tá rolando o áudio dele aí. Essa é uma música minha, são todas músicas minhas. Sim. E aí, esse show, em julho, dia 22, vai começar com esse vídeo e vai terminar com o show Anagal e as Luxúrias. E aí, como é que surgiu Anagal e as Luxúrias, hein? Conta pra gente. Nossa, surgiu de uma vontade muito grande de fazer músicas minhas. Sim. E aí, no Divina Supernova, o processo de composição é muito orgânico, com instrumentos. Eu começo dos instrumentos violão, começo com a flauta e tudo mais. Sim. Mas o processo de composição desse disco foi completamente eletrônico. Eu usei o computador apenas. Sim. De instrumento acústico, que tem, é só a minha voz. Aham. E aí, eu fui montando. Os arranjos são meus, as letras são minhas, a mixagem, a masterização. Então, você passou por todos os processos. Todos os processos. Sozinha. Eu e eu. E aí, minha intuição e inspiração. E aí, em novembro, saiu. Saíram essas faixas, estão disponíveis no Spotify. Sim. E aí, para passar esse show, para poder apresentar ao vivo, a galera ouvindo as músicas e pedindo, quando é que vai ter show, quando é que vai ter show, como é que eu vou apresentar, se eu não fiz com banda. Mas aí, chamei a Júlia, Júlia Soares na guitarra, Gabi no contrabaixo e Carol Vilela na bateria. E aí, nós conseguimos passar a linguagem eletrônica para a linguagem de banda. Sim. Linguagem de banda. E aí, tá um arraso. Toco essas músicas do EP, toco uma música do Divina Supernova. Sim. E outras músicas que são de influências. Então, tem Gal Costa, Nagal, tem Gal Costa, a gente toca Gal Costa. E toca Gilson, toca, inclusive, Beyoncé também. Meu Deus, que tudo. Eu vou dizer que é um arraso esse show. E eu estou muito feliz com o resultado, sabe? De poder extravasar a minha linguagem a partir dessas fontes diferentes. Sim. Ai, a gente fica tão feliz de poder, né, assim, conferir só um pouquinho. Como que seja, só um pouquinho, assim, mais de perto. Tem como, então, rolar música aqui pra gente hoje? Sim. Agora? Sim, tá. Como é que você pensou? Eu vou tocar, então, dá tempo de fazer duas ou uma só? Dá tempo de fazer duas. Dá tempo de fazer duas? Dá, dá tempo. Já que estou aqui com o wash keyboard, eu vou te falar, o wash keyboard, no jazz, usam o washboard, né, que é aquela tábua de lavar roupa, que se usa com os dedais e tudo mais. E eu, andando na rua, encontrei esse teclado. Sim. Falei, vou levá-lo para casa. Adotei, dei banho, alimentei e transformei no wash keyboard, né, de teclado. Então, lá. É. A. Eu vejo a vida com os olhos de passage. Eu aprendo um pouco mais cada dia de passe. Vem viajar, eu cago souvent. Oui, mademoiselle. Car je suis très vivante. La man yang me dá o can, l'a-mãe me dá o can. Souris, ils sont très gentils. Mais le chat ne peut pas entrer dans la maison. Entrer dans la maison! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, ah, falando nisso, tubo de ensaio, falando no meu irmão Felipe Galgani, em Nova York, tem outra novidade. Ai, como tá? Que em outubro estarei lá com ele. Nossa. Meu irmão é sapateador. Quando ele vem pra Maceió, a gente sempre faz show juntos com o Divina Supernova. Nós tocando ele sapateando é sempre incrível. E aí, agora ele fez uma campanha de financiamento coletivo lá. E nós conseguimos financiar já uma parte da minha ida pra lá. Então, eu vou passar o mês de outubro inteiro com ele lá. Vou apresentar o tubo de ensaio. E nós estamos montando uma apresentação inédita. Nossa, eu e ele, ele e eu. Então, já podem seguir Felipe Galgani e Ana Gal. E o Divina Supernova e tudo mais. Pra saber das novidades todas. Ah, entendi. Vai ser massa. É muita coisa, é muita coisa. Peraí, antes de você cantar, então vamos fazer o seguinte, a gente encerra com a música? Sim. Então, antes de você cantar, vamos lá relembrar suas datas, tá? Sim. Quando é que vai ser Ana Gal e as Luxúrias? Dia 22 de julho. Nesse mês, tá? Então, dia 22 de julho, lá no Arte Pajussara. Arte Pajussara. Ok. A partir de que horas? A partir das 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite. Então, mais informações sobre ingressos você confere lá no Instagram da Ana. E aí, no dia... 18 de agosto. 18 de agosto. 18 de agosto. Isso. No Teatro de Arena. Isso. Vai ter Ana Gal. Tubo de ensaio. Tubo de ensaio. Você pode também conferir sobre mais informações quando lançarem os ingressos. Isso. E o show do Divina Supernova que iria acontecer agora, no dia 7, já já quinta-feira, no Teatro de Arena. Você pode conferir mais informações sobre a realocação da data, também lá no Instagram da Ana. Isso. É o arroba Ana... Ana Gal. Ana Gal. Isso. Você pode ir lá, então, e conferir mais informações. Obrigada, meu amor. Obrigada, Mara. A sua presença desde já aqui. Ó, no meu Instagram é só encontrar uma pessoa com cabelo assim, ó. Que sou eu mesma na foto. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Mara. De verdade. É muito bom ter você aqui. É uma energia incrível. E muito obrigada a você também, tá? Que ficou aqui, ó, juntinho, ligadinho com a gente. Nós voltamos amanhã a partir de nove e meia. Beleza? Fechado? E agora, então, a gente encerra com Ana Gal. A... 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 Existe uma voz dentro de mim Uma voz que ninguém ouve Há uma dose de elegância Que adopa sutilmente Há um nó que os braços fazem Há um nó que os braços fazem E os olhos desmentem Desmentem Existem dias dentro de mim Dos quais ninguém se lembra Há uma certa irrelevância Que os apagam lentamente Há uma rajada de vento Levando tudo pra fora da gente Há sempre uma palavra ilhada Em cima do muro dos dentes E é aí que a saliva vira lágrima Tchau! Tchau!